Saiba por que a cultura organizacional é sua responsabilidade e o que você precisa fazer para fortalecê-la. Se muitas startups só pensam em cultura quando ela já está formada pelos próprios funcionários, no Nubank fomos intencionais na cultura que a gente queria criar desde o começo. Essa é uma frase da Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, que acredita que o seu diferencial competitivo é a cultura. Toda empresa, ao definir sua estratégia, precisa se perguntar Eu tenho a cultura correta para executar essa estratégia? Eu tenho as pessoas certas no C-Level para entregar essa estratégia? Qual é, então, a importância da cultura organizacional? Vou trazer aqui alguns pontos para você entender e se situar sobre o tema. Primeiro, definição e identidade. A cultura define a identidade da empresa. Ela estabelece seus valores, suas crenças e normas. Ela atua como um guia, quase que invisível, que influencia como os membros da organização se comportam e também como tomam decisões. Segundo ponto, alinhamento e coesão. Uma cultura forte ajuda a alinhar a equipe em torno de objetivos comuns e também promove a coesão entre os membros, criando um sentimento de pertencimento. O terceiro ponto, atração e retenção de talentos. As empresas com culturas claras e bem definidas são mais propensas a atrair e reter talentos que se alinham com seus valores. O quarto ponto, performance e produtividade. Um ambiente de trabalho positivo e alinhado com a cultura pode aumentar a motivação, o engajamento e também a produtividade dos funcionários. Quinto ponto, a orientação para tomada de decisão. A cultura oferece um quadro de referência para a tomada de decisão, garantindo que estas estejam alinhadas aos valores da empresa. É preciso que a liderança articule o que torna a sua organização distinta. E isso, pessoal, acontece ao elaborar comportamentos desejados em uma linguagem exclusiva da empresa. Em alguns momentos eu vejo as pessoas falando Poxa, mas há vários valores que se repetem entre diferentes empresas. E não há problema com isso. O que você precisa garantir para a cultura da sua empresa é que você tenha uma linguagem própria, um entendimento de como aqueles valores vão nortear o seu processo de tomada de decisão e também os comportamentos no dia a dia. E aí, como que o seu papel como líder no dia a dia, ali quando você está trabalhando, está ligado à cultura? Eu trouxe aqui alguns pontos para você entender como isso se dá na prática. Este aqui é o seu trabalho. O primeiro deles é sobre modelagem de comportamento. Você precisa viver os valores da sua organização em suas ações diárias. Por quê? Quando os colaboradores consistentemente modelam comportamentos alinhados à cultura desejada, eles reforçam essa cultura para eles e para os outros. O segundo ponto é sobre comunicação. É muito importante que você tenha conversas, que você conte histórias e tenha trocas diárias entre colegas para ajudar a perpetuar os aspectos centrais da cultura. Compartilhar sucessos, aprendizados, experiências, fracassos alinhados à cultura reforça sua importância. E o terceiro ponto que eu trouxe aqui para você é mentoria e apoio. Líderes mais experientes ou familiarizados com a cultura da empresa podem orientar novos integrantes, garantindo que eles compreendam e adotem a cultura organizacional. Ao entrar em uma empresa, você não é apenas influenciado pela cultura existente, mas também influencia essa cultura com suas próprias crenças, valores e comportamentos. Música Música Música